E aí galera, beleza? Aqui é o Gabs e a gente tá trazendo aí um unboxing depois de muitos meses sem unboxing aí no canal Que é um headset que eu comprei, que é da Sades Brasil Agradecendo aí a galera da Sades aí que deu todo um apoio no suporte aí da entrega, né? Que eles tinham vindo aqui, não me achou, colocou o destinatário ausente, eu fiquei puto Mandei lá no e-mail lá pra eles e acabou que eles resolveram e entregaram hoje aqui pra mim Muito obrigado mesmo, suporte aí, nota mil, nota dez Agora vamos ver se o fone também é nota dez, né? Eu vou abrir aqui, vou testar, a live aqui era até sete horas, né? Mas vai acabar sendo sete e meia porque chegou por agora e eu preciso testar Já vou fazer a live provavelmente com ele pra já testar aí se ele machuca a orelha, não machuca E menos dar esse vídeo aqui de início em um outro vídeo depois que eu já tiver testado, beleza? Então mano, já abri aqui, recomendo vocês abrirem pacotes assim que comprar na internet sempre com uma tesoura E manter tipo, mais ou menos intacta a embalagem, se vocês tiveram algum problema Vocês podem utilizar a mesma embalagem, tá? Meio, meio econômico, um monte de vaca de usar a mesma, utilizar a mesma embalagem, né? Mas isso é bom até pro meio ambiente e pro seu bolso também, né? Senão você ia ter que comprar uma caixa, um monte de bagulho Tirei aqui a primeira camada da embalagem, vou tirar aqui a segunda Mano, essa aqui que é a caixa do fone aí, Sides, né? Sides Locust Acho que é esse mesmo que fala Se não for também, vai ficar sendo, beleza? Porque em inglês eu não frago muito não Então, tem aqui as funções dele, papapá, USB, microfone, papapá Vibra e acende, faz café Mas isso aí a gente vai ver na live aí que eu vou fazer 7 e meia, tá? Tá tudo certo aqui, vou abrir só o OBS Olha o meu negócio de luz ali, ó Quem sempre quer saber como é que eu ilumino, ó É uma bajuzinha aqui, ó, de 15 contas Joga a lâmpada lá dentro E tem papel A4 que eu coloco na frente Só pra não queimar minhas vistas mesmo Opa! Parece que tem uma frontal nele aqui, ó Opa! Bonito demais, olha Aqui dentro é o bichão Agora a gente vai abrir a caixa ali de fato, né? Não, o momento melhor que tem, mágico, né? É de abrir a caixa dos produtos que chegam, né? Traz gostar, fazer unboxing Bom, aqui já tá ali fora da caixa Se não é uma caixa muito bem feita Essa embalagem aqui é uma camuça, cara Se desse pra vocês sentirem pelo vídeo Cheat, pegou mal, né? Mas se desse pra vocês sentirem pelo vídeo, cara Isso aqui, ó Colocar a mão, pegar mesmo Apertar e sentir, velho Macieza É tipo uma camuça mesmo Então, uma embalagem aí Garante que o produto chegue intacto pra você, né? Mesmo se o motorista aí da desentrega for ruim de roda Aqui as paradinhas Deve ser controlador RGB Manual Opa! Tipo uma espuminha aqui tapando o microfone Top, né? Já tava pensando aqui Pô, será que o microfone não tem nenhuma proteçãozinha? Aí tem, ó O pessoal pensou em tudo E aqui eu já vejo que ele é bem maleável, ó Com a mão já consigo direcionar ele Na onde que eu quero que ele fique e para A gente já tem as primeiras impressões dele Aqui em cima é plástico Vai parecer um plástico bem resistente Faltou aqui uma barra de ferro aqui em cima aqui, cara Material de ferro, alumínio Pra garantir realmente Dar aquela certeza de durabilidade Igual no outro fone que eu tenho ali, ó Que é o OX-HS404 Que é o famoso fone do Nobru E tem essa haste de metal aqui Só que em contrapartida Essa haste de metal Eu sinto que ela aperta muito a minha cabeça Parece que tem tipo dois negão apertando a minha cabeça Com mãozão E isso é meio foda, velho Você sai da live lá Parecendo que sua cabeça vai estourar Parecendo uma melancia Vai explodir Então em contrapartida Isso aqui deve ser bom que não deve apertar tanto Aqui eu já vejo, ó Só alargando ele aqui Eu já vejo Que as partes dele são bem divididas Nessa questão aqui Pra não ter essa pressão na cabeça Isso aqui eu gostei, hein Gostei mesmo, sabe? Primeira vez que eu tenho contato com a marca Tem essa divisória aqui Depois tem uma outra pecinha Tem essa pecinha do meio e a pecinha de cima Então isso garante que não tenha tanta pressão assim na sua cabeça Agora tirando o plástico aqui da parte da... Da conexão mesmo Da controladora E etc É... Isso aqui é só um plasticozinho mesmo Que vem aqui pra proteger Ih! Peraí, peraí, peraí Tá com o conector dourado, hein, cara? Conector dourado Ponto positivo aí pra SADES Brasil Porque o conector dourado Ele garante uma conectividade compatível Mais rápida também E dá menos problemas aí A linha no contato É meio difícil de explicar Como se o fio conduzisse mais dados, entendeu? A cor dourada Isso em qualquer coisa de computador, mano Aqui a controladora Ó, top demais, velho Aqui deve ser o quê? Multi, volume Cortar o som do fone Cortar o som do microfone Beleza Isso aqui deve controlar as luzinhas, né? O botão do meio Bem top Opa! Outro ponto positivo aqui pra SADES Acabei de perceber Vem com a paradinha pra enrolar o cabo que sobra, mano Isso aqui vai ser sensacional O maior problema que eu tinha com... Que eu tenho, na verdade Com outro fone É que ele não vem nada, mano Pra enrolar o cabo E fica um monte de cabo sobrando aqui Às vezes o cabo fica no meu colo Às vezes eu puxo É foda Outro ponto positivo aí pra SADES Brasil Vem com uma paradinha Pra você enrolar o cabo que você não vai usar Bom, no outro saquinho ali, né? No saco A gente meteu a mão no saco ali agora Veio o manual Dificilmente a gente lê, né? Brasileiro Vem uns adesivos aqui da hora Olha que da hora, mano Nossa, foda, mano Raposão Cabuloso Sinistro, olha Até querendo uma tatuagem Vou fazer uma tatuagem aqui, mano Top! Se você quiser colar no PC e tal Isso aqui é o negócio do microfone Vou encaixar ele aqui mesmo Cadê? Opa, mano Vou encaixar aqui Pronto, mano Encaixamos aqui Tem que enfiar tudo E lá, mano Agora vem as questões do Flu Flu Nights Que são as luzinhas, né? O RGB aí Que todo mundo gosta Ele já tá numa configuração automática aqui Que fica piscando cabulosamente Igual uma árvore de Natal Deixa eu ver a controladora Interessante, mano A controladora Ela fica vermelha Enquanto tá mute Ó, esse aqui é bom, velho Dá pra saber quanto que tá mute Tem uns que não aparecem, cara Tem uns que aí você tem que ficar adivinhando as coisas O mute também, né? Dá pra você ouvir lá dentro da orelha mesmo Pra eu ver aqui Que esse botão Opa, mano Tem como colocar a cor fixa, parece? Olha lá Esse aqui fica só no roxo Fica só no roxão Ou vermelhão Verde Não sei se a câmera foca aí A câmera é do J4 Azulzão Ou deixar que ele fique piscando mesmo, né? Eu acho mais doido ele do jeito que ele tava, mano Piscando ali Fica mais cabuloso Mais estiloso Agora vem a hora de testar ele na cabeça Mano, acabei de colocar ele aqui na cabeça E o conforto que eu tô sentindo aqui é sensacional, velho Nem parece que o headset tá na minha cabeça Diferente do outro fone ali Que é o famoso fone do Nobru Quando eu coloco na cabeça Automaticamente você já sente que tá Espremendo sua cabeça Igual um abacado Mesmo eu que tenho uma cabeça enorme Igual o de Cearense Ele encaixa aqui perfeito Ainda sopra Estica mais, né? Então se o cara Vem uma cabeça maior ainda, né? Por mais que isso cague mal Então ele vai conseguir usar o fone normalmente Beleza? É um sensacional Tá o RGBzão ali Eu vou fazer a primeira live já com ele ali O pessoal já tá até Indo no chat ali Reclamando ali Reclama não, gente Manda superchat aí Que é melhor pra nós E vamos fazer a live com ele ali Daqui 3 horas eu falo O restante Das impressões que eu tive com ele Beleza? Um outro ponto interessante que eu acabei de descobrir É que pela controladora de mão Você consegue ver qual luz que tá aqui no seu headset Sem ter que olhar pra ele de fato Ou ficar olhando no espelho ou câmera Então aqui ele tá mudando de conta da hora Então o headset também tá mudando de conta da hora Se eu mudar aqui pra, por exemplo, azul fixo Eu sei que o headset tá azul e eu nem preciso olhar pra ele Beleza? Então é podástico isso daqui Fazer uma live ali com o fone, tá? Locust Sades Locust E achei bem de boa, mano Bem suave, não aperta a cabeça Fone bem levinho mesmo Comparado ao do Nobru ali, ó Esse aqui pesa, eu acho que Metade desse aqui do Nobru aqui, mano De boa mesmo? Metade Não cansa a cabeça Não cansa Nem parece que você tá com fone E realmente era o que eu tava procurando Um fone leve Ele não tem acesso de metal aqui Mas acabei descobrindo que essa arte aqui é flexível Então dificilmente o cara vai quebrar esse aqui, velho O cara pra quebrar esse aqui Tem que ser um mongoloide complexo Você tá é doido Bom, manos, conclusão final, né? Vale a pena comprar esse fone aqui Locust, né? O Sades Locust Vale ou não vale? Vale, mano Realmente vale Se não valesse eu ia falar que não vale, mano A marca não me patrocina, tá? Inclusive aí o Sades Se quiser me patrocinar Fica à vontade, tá? Tô precisando de mouse Olha o meu mouse aqui, como é que é? Mouse vagabundo 10 reais Teclado preto aqui de 15 conto, tá? Até monitor se quiser mandar aí também Tô com monitor aqui da Positiva aqui de 2007 Mas enfim, vale a pena sim, mano O fone ele é leve Tem um microfone assim, bom Tem um filtro de ruído legal, tá? Se você configurar certo no OBS Você vai conseguir um resultado melhor ainda Que é o que eu faço, né? Eu acho que todo streamer faz isso O fato dele ter também o LED personalizado É interessante pro visual, tá? Você não fica com ele só na mesma cor Você pode configurar várias cores Isso aqui do mute é interessante Você saber que tá no mute Se você quer pôr no mute aqui Se, sei lá, alguém bate na porta Que você quer dar uma xingada Ou sei lá Aí você tem que ter a certeza que tá no mute, né? Então isso é interessante O cabo eu acho que poderia Sei lá, mano Ter algum revestimento Alguma resistência maior Porque o emborrachado Eu não acho o ideal Acho que devia ser igual esse aqui, ó Esse cabo aqui de pano Eu acho que ele dura mais tempo, cara Mas pode ser só impressão minha também E realmente vale a pena, mano Fone pra quem faz stream Que é o que eu tava procurando Um fone leve Mas que não prejudicasse o microfone É o ideal, cara Esse aqui dá pra ficar 4, 5, 10, 24 horas com ele na cabeça Sem ser prejudicado Eu esqueci de falar também O espaço aqui da orelha, mano É muito grande O cara pode ser orelhido aí Igual o Dumbo Que vai caber aí na orelha dele Vai acomodar o orelhão dele aí dentro Vai ficar suave, tá, mano? Um baita de um buracão cabuloso aqui, mano Realmente bem grande mesmo Tem o outro aqui do O famoso fone do Nobru Ele é bem grande também Acomoda a maioria das orelhas E se o cara for muito orelhudo mesmo Igual um Dumbo, assim Vai encostar ali nas paredes, tá ligado? Esse fone do Nobru também Tem review dele no meu canal Se você quiser ver Tá pensando em comprar É um fone excelente também Microfone, então Nada a reclamar, mano Sensacional A única coisa que eu reclamo é o peso mesmo O bichinho pesa 500 gramas praticamente E isso aí é praticamente um pacote de feijão na cabeça É foda Enquanto que esse aqui pesa metade Então pra quem faz stream longas Vai desse aqui Sá deslocuste, beleza? E é isso Isso aí é mais um review do canal Siga aí no meu canal Se inscreve Fala se gostou do review Se não gostou também Quer xingar Xinga aí nos comentários O importante é que a gente faça um vídeo Que sane todas as suas dúvidas E agrade todo mundo, beleza? Vamos junto Até o próximo vídeo Fui E mano, quem for comprar esse headset aqui Uma notícia boa Eu vou deixar um link aqui na descrição Que você vai conseguir um desconto aí sensacional Quando você for comprar lá no site da SADES Brasil Beleza? Vai ajudar demais aí muita gente Então vai ter um código aí Promocional Presta atenção Um cupom promo aí na descrição Quem usar esse cupom Que tá na descrição Vai ganhar um desconto lá insano, beleza? Beleza?